Oi, tudo bem? Meu nome é Sky Smith, seja bem-vindo ao meu canal TNPFan, fãs de filmes e séries. O filme que passa na sessão da tarde é... A Procura da Felicidade. Will Smith, muito conhecido por vários filmes, conhecido pela série Um Maluco, Um Pedaço. A Procura da Felicidade, apesar de ser baseado em fatos reais, algumas cenas foram modificadas e adicionadas junto à história. Esse filme teve um orçamento de 55 milhões, ele arrecadou 307 milhões. No Brasil foi lançado dia 2 de fevereiro de 2007. O gênero do filme é Drama Biography. O filme é baseado no The Puff's Happiness de Chris Gardner. Esse filme é de 2006. Esse filme é dos Estados Unidos. O nome do filme no país de Portugal é... Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade é o nome do país de Portugal. Esse filme recebeu o prêmio de... Capri da Categoria Fim do Ano, Globo de Ouro de 2007 nos Estados Unidos. Indicado a categoria de Melhor Ator de Drama, Will Smith. Melhor Canção do Cinema, A Father of I. Foi também indicado a Melhor Ator... Indicado a categoria Melhor Ator, Will Smith. O Cap Hollywood queima o Internacional Filme Festival 2006 na Itália. Esse filme teve críticas positivas. E no site Hortomatoy, do site Crítica, o filme teve 67%. Ele teve muitas críticas positivas para o filme A Procura da Felicidade. Eu gosto muito desse filme. De assistir várias vezes o filme do Will Smith. Se inscreva no canal para ter mais informações para o filme do T.P. Fan. Fã de filme, séries. Sou muito fã desse filme. Até a próxima. Tchau.